Sabemos que muita gente usa o cartão de crédito e que em algum momento já sentiu dificuldades para pagar a fatura. E é aí que bate a dúvida, pagar o mínimo ou parcelar a fatura? Vem comigo entender as vantagens e desvantagens de cada uma. Roda a vinheta, editor! E aí, pessoal, belezinha? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Mário aqui da Acordo Certo e hoje vamos abordar um tema que pode gerar muitas dúvidas na hora de lidar com as finanças. Pagar o mínimo ou parcelar a fatura do cartão de crédito? Sabemos que essa decisão pode impactar diretamente no nosso bolso e, por isso, resolvemos trazer esse assunto à tona para te ajudar a tomar a melhor decisão. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre educação financeira e dicas para melhorar a sua vida financeira. Agora, sem enrolação, bora mergulhar nesse assunto que é de interesse de muita gente. Vamos lá! Então, pessoal, antes de falarmos sobre qual é a melhor opção, é essencial entendermos a diferença entre pagar o mínimo e parcelar a fatura do cartão de crédito. Quando optamos por pagar o mínimo da fatura, estamos escolhendo quitar apenas uma pequena porcentagem do valor total, geralmente em torno de 15% a 20%. No entanto, o restante do saldo é automaticamente financiado para o próximo mês, sujeito a altas taxas de juros. Isso pode levar a uma bola de neve de dívidas, já que os juros sobre o saldo, não pago, são elevados. Essa opção pode parecer mais controlada, pois sabemos exatamente quanto pagaremos a cada mês. Mas é muito importante ficar atento às taxas de juros que podem ser aplicadas ao parcelamento. A diferença chave está em como a gente lida com a grana que sobra. Pagar o mínimo é tipo adiar o problema e ficar pagando juros altíssimos. Parcelar é distribuir o débito em prestações, mas também encarar os encargos. Vamos analisar os prós e contras de cada escolha, para que possamos tomar decisões financeiras mais conscientes. Começando pela vantagem de pagar o mínimo da fatura. Essa opção permite que você adie o pagamento de uma parte da fatura, mantendo o restante para o próximo mês. E a desvantagem de pagar o mínimo da fatura você já conhece, porque a gente sempre fala no canal. Implique em altas taxas de juros sobre o valor não pago, podendo resultar em uma dívida acumulada rapidamente e em descontrole financeiro. Agora, a vantagem de parcelar a fatura do cartão de crédito é dividir o valor total em prestações, facilitando o pagamento ao longo do tempo. Mas precisa se comprometer com o pagamento das parcelas, beleza? E como nem tudo são flores, a desvantagem de parcelar a fatura do cartão de crédito pode envolver o pagamento de uma taxa de juros. Embora geralmente seja menor que a do crédito rotativo, que é quando você paga o mínimo. Além disso, parte do limite do cartão pode ficar bloqueado até a quitação total das parcelas. Mas Mário, afinal, é melhor pagar o mínimo ou parcelar a fatura? Olha, na nossa opinião, se você puder, pague sempre o valor total da fatura, pois essa é a melhor escolha para evitar juros elevados. Mas se não puder pagar o total, parcelar geralmente é melhor do que pagar apenas o mínimo, pois os juros são menores e fixados. Mas você precisa se comprometer a pagar as parcelas em dia, beleza? Porque não adianta você aliviar o valor da fatura em parcelinhas, não pagar e criar mais uma dívida. Galera, o cartão de crédito não é uma extensão do seu salário. Não se esqueça disso. Vou continuar ablando. É isso, óbvio. Comigo não tem essa, vou ablar mesmo. Tio Mário puxa a orelha, mas é porque eu amo vocês, viu? Uma dúvida muito comum que eu escuto por aí é... Parcelar a fatura suja o nome? Bom, pessoal, parcelar a fatura do cartão de crédito não significa de imediato ter o nome sujo. Mas é importante sim ficar de olho caso você escolha esta forma de pagamento do seu cartão. Se você não conseguir quitar as próximas faturas e parcelas, pode acabar criando uma bola de neve de dívidas, o que irá te levar o nome sujo depois de um tempo. Afinal, as parcelas vão aumentando e, consequentemente, os juros e multas por atraso também. O parcelamento é uma opção interessante para lidar com dívidas, mas é preciso considerar as regras dos bancos. Pagar em dia é essencial, pois o não pagamento pode resultar em grandes problemas, como a inadimplência e até a negativação do nome. Por isso, você deve avaliar com cuidado os seus objetivos financeiros e a capacidade de pagamento mensal antes de optar pelo parcelamento. Recomendamos que você tenha um planejamento bem alinhado e realista com as suas possibilidades financeiras. Beleza? E a nossa última dica é... Se você está com a fatura do seu cartão de crédito atrasada, conte com o acordo certo para negociar. A gente sabe que o cartão de crédito é super útil, mas às vezes pode complicar, né? Facilita muito fazer compras parceladas, mas aí, quando menos esperamos, as faturas se acumulam e a situação fica complicada, afetando o nosso score e até sujando o nosso nome. Se você está passando por isso, relaxe. Dá para negociar as dívidas do cartão de crédito e melhorar seu poder de compra. Para! Levanta a cabeça! Para com isso! Bora sair dessa! Quer saber se o seu nome está limpo ou se tem dívidas por aí? É fácil! Siga esses passos. Consulte seu CPF no site do Acordo Certo. Veja com quais empresas você está devendo. Analise as propostas de negociação que preparamos exclusivamente para você. Escolha a opção que cabe no seu bolso. Selecione a forma de pagamento, quantidade de parcelas e pronto! Com esses passos, você quita a dívida do cartão de crédito atrasado e ainda deixa o seu nome em ordem para ter mais tranquilidade financeira. Legal, né? E se precisar de ajuda, estamos aqui! Galera, espero que tenham curtido o papo sobre pagar o mínimo ou parcelar a fatura do cartão de crédito. Se ficou alguma dúvida ou se vocês têm experiências para compartilhar, deixa aqui nos comentários. Bora trocar uma ideia! Não esqueçam de dar aquele joinha maroto e se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Estamos juntos nessa jornada de entender e dominar o mundo das finanças, né? Se cuidem, tome decisões conscientes e, é claro, que a vida seja mais crédito bom do que fatura para pagar. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, família!